Valores, conhecimento, dedicação e me está aprimorando cada dia mais no meu conhecimento, para estar passando de forma correta e transparente ao cliente e de uma forma prazerosa. É o que eu faço, com esse tempo eu me dedicar cada dia mais de forma excelente, como dizem as palavras, e com inovação, porque a gente cada dia mais está se inovando, está indo no mercado e está se dedicando cada dia mais. E é prazeroso e amoroso pra mim tudo. Alimentar sonhos com inovação e excelência, eu penso que a tracona, além de alimentar os sonhos, ela realiza os sonhos mesmo. Dependendo muito do funcionário, da busca do funcionário, é só eu querer, porque a tracona proporciona isso. Então, assim, pelo menos os meus sonhos, ela já realizou vários e vai continuar realizando, porque a nossa parceria vai continuar. Eu busco muito, como ela busca em mim, eu também busco nela, e do mesmo jeito, intensidade que ela confia em mim, eu também confio nela. As pessoas que se encaixam nesses sonhos, elas vão concordar, porque quando você vem com esse propósito, você vê que a empresa é assim, você fica. Alimentar sonhos com inovação e excelência me remete à força da tracona. Eu penso que nesses últimos dias aí que nós tivemos de... Tem dias ruins com relação à pandemia, embora muitas pessoas aí tenham sofrido com isso, e vem sofrendo, né? A tracona se mostrou aí muito forte, né? E não deixou a bola cair. Pelo contrário, se manteve firme, e a gente tem essa segurança, né? De ter a nossa esperança sempre renovada, né? Por conta que você acredita que tudo que é feito aqui é feito com excelência, voltado para os funcionários, para os clientes, para todo mundo que está envolvido com a tracona. Para mim, ela mexe muito com a minha vida, entendeu? Porque é a primeira empresa que eu vou fazer seis anos, entendeu? Nunca trabalhei tanto tempo assim numa empresa. E eu estou tendo oportunidade de estudar, entendeu? Eu vou conversar, começo do ano que vem, conversei com o Vidigal, tudo. E eu vejo que é uma empresa que dá oportunidade para muita gente que vem crescer, entendeu? Não só na questão de crescer, como a questão de querer ficar trabalhando na empresa. Tudo que eu precisei até hoje, eu sempre fui claro, sempre deixaram essa oportunidade para me chegar e conversar. E sempre me ouviu nessa questão, a empresa. Ninguém teria planejado, ninguém teria escolhido ser dessa forma. Mas foi assim que veio. E aí? E aí? Que valeu a pena duas décadas de construção desse time. Valeu a pena ter criado um ambiente para ideias inovadoras, para estimular o aprendizado. Pois vocês ensinaram muito e aprenderam rápido a se adaptar à nova realidade. Valeu a pena ter a empatia e a cumplicidade como parte do nosso comportamento no dia a dia. Pois nós vimos isso na prática em 2020. Vimos vocês se esforçando para garantir o acolhimento de todos, mesmo no ano em que estivemos mais distantes fisicamente um do outro em toda a nossa história. Valeu a pena ver a capacidade de resiliência em cada um de nós, ver a sede por resultado e poder agora comemorar, já que as nossas vitórias foram muito mais impactantes do que as nossas derrotas. Valeu a pena ver esse time mais colaborativo e inspirado do que nunca. Serão anos até a gente de fato conseguir compreender a dimensão do que vivemos em 2020, um dos anos mais difíceis que toda a humanidade já viu. E temos a certeza de que da parte de todos nós nunca esqueceremos a força de pertencer a algo maior, de compartilhar e de alimentar todos os dias os nossos sonhos ao lado de quem está sempre lá com a gente. Nós do Grupo Tracan nunca mais esqueceremos que juntos somos mais fortes. Grupo Tracan, alimentando os sonhos com inovação e excelência. A CIDADE NO BRASIL